Ah 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 ahах Sei que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Brota na minha base pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar Vem cá, toma toma tan Toma toma na xereca Toma toma tan Toma toma na xereca E se eu te machucar O jezinho desacelera se eu te machucar E você sim desacelera e tomo, tomo na xerreca Tomo, tomo, tá? E se tu me machucar por favor desacelera se tu machuca Por favor desacelera se tu machuca Por favor, desacelerar Bebe pra entrembalar Abra-se comigo, my friend Passa lá, me show Let's go, let's go, baby Bota na minha base pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar Vem cá, toma, 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 toma na xereca Toma, 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 toma na xereca E se eu te machucar, hoje sim, desacelera Se eu te machucar, hoje sim, desacelera E toma, 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 toma na xereca Toma 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 Tom Se tu machucar, por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na bebeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na bebeca E se tu me machucar, por favor desacelera Se tu machucar, por favor desacelera